Bom, gente, então a gente vai começar aqui o nosso clube de leitura do capítulo 2 de A Conspiração Umbrella de S.D. Perry, tá? Aqui no nosso episódio 2 do Data Club. Eu agradeço a todos que estão assistindo agora aqui na Mixer. E a gente vai ler juntos o capítulo, tá? Então pega o seu livro pra você ler junto, tá? Lembrando que a proposta disso aqui não é pra ser um audiolivro. Então a gente vai parando e a gente vai comentando as partes do livro. Além do mais, tá sendo muito legal também essa experiência de ler junto com vocês, porque a gente também vai... eu vou interpretando, né? Eu acho divertido. É uma coisa meio RPG, né? Role-playing game. Então é por isso que eu tô gostando tanto desse projeto. É claro que um projeto desse não tem tantas pessoas na live, né? Como eu gostaria que tivesse. Mas quem sabe, começando, a gente possa espalhar o hábito da leitura pra outras pessoas, não é verdade? Afinal de contas, o objetivo desse projeto é a gente incentivar o hábito da leitura, né? Porque eu tava há muito tempo sem ler, né? Eu tava meio vagal com o hábito da leitura. Faz tempo que eu não pego pra ler alguma coisa. Eu comecei o Game of Thrones, daí eu larguei. Então agora a gente vai ler juntos, tá bom, gente? Eu acho que vai ser muito legal, tá? E eu acho que o brasileiro é um povo que lê pouco, né? Então a gente vai unir o útil ao agradável, né? Que é pegar o hábito da leitura, né? No meu caso, retomar. Porque eu sempre li bastante. E eu acabei meio que largando esse hábito. Eu quero retomar. E vai ler Resident Evil, que é uma coisa que a gente gosta muito, né? Além disso, eu preciso fazer uma resenha desses livros. Porque o pessoal sempre pede pra eu fazer resenhas dos livros da S.G. Perry. Só que eu li faz 20 anos, né? Então agora, relendo os livros, depois a gente pode sim fazer resenhas dos livros. Tá bom, gente? Bom, então vamos lá. Todo mundo pegando aqui os seus livros da S.G. Perry. Vamos abrir no capítulo 2. Eu já tô aqui, ó, com o meu cafezinho já. Já tô com uma garrafa de água ali também, porque a garganta vai que vai, né? Mas, vamos lá então. Eu vou fazer só uma recapitulação, bem rapidinha, do primeiro capítulo, né? Que a gente viu aí que começou com a Jill na casa dela. Ela atrasada pra uma reunião que ia ter no escritório dos Stars. Exatamente sobre os crimes bizarros que estão acontecendo na cidade. Afinal de contas, o Conspiração Umbrella, ele é baseado no primeiro jogo, né? Então, a gente vê a Jill ali correndo e tudo mais, né? Pra se arrumar. E aí ela dropa, deixa cair uns papéis. E é de um caso envolvendo duas menininhas que são as suas vizinhas, ex-vizinhas. Porque elas foram vítimas desses acontecimentos brutais, né? Dessa coisa que ninguém sabe se é serial killer, o que que é, né? O que que tá acontecendo. Então, por isso é que a gente vê que a Jill tem uma motivação pra entrar nesse caso. Depois a gente também vê a motivação do Chris, que é um colega dele, o Billy, que entrou pra trabalhar na Umbrella e desapareceu. E antes de desaparecer, ele entrou em contato, ele fez uma ligação pro Chris, meio que pedindo ajuda, né? Pra se encontrar com o Chris. Só que ele nunca apareceu no lugar. E aí a gente vê um pouco da personalidade, dos personagens, dos Stars e tudo. Então, agora a gente vai começar o capítulo 2. Mas, antes a gente vai ler mais uma notícia de jornal, porque tem três notícias de jornal no prólogo. A gente leu a primeira notícia na semana passada. E a gente vai ler agora o segundo, né? A segunda matéria de jornal aqui. Deixa eu até já separar aqui o capítulo 2 também. Porque, pronto, agora sim. Na semana passada, a gente leu uma das matérias e a gente vai ler a outra agora, tá bom? Então, vamos lá. Raccoon Times, 22 de junho de 1998. Terror em Raccoon. Mais vítimas mortas. Essa é a matéria do jornal. Raccoon City. Um casal de jovens foi encontrado morto na manhã de domingo no Parque Vitória. Dianne Rush e Christopher Smith são a oitava e a nona vítimas no reinado de violência que aterroriza a cidade desde maio deste ano. Lembrando que Lago Vitória existe sim na história de Resident Evil e existe também aquele livro, né? Que é o True Story Behind Biohazard, que tem uma historinha, uma novelizaçãozinha que seria tipo um prólogo pro primeiro jogo, mas não é canônico, né? E tem o Billy, esse amigo do Chris e tudo. Talvez até a Capcom estivesse planejando isso, nunca saberemos, não é verdade? Mas tem essa história desse amigo do Chris e tem sobre o Lago Vitória, né? Que é o Victory Lake. Então, tudo isso, né? Essas localidades existem, tá? Em Resident Evil. Vamos continuar aqui. Ambas as vítimas de 19 anos foram relatadas como desaparecidas pelos pais na noite de sábado e descobertas por policiais na margem oeste do Lago Vitória por volta das 2 horas da manhã. Embora nenhuma declaração oficial tenha sido divulgada pelo departamento de polícia, testemunhas confirmam que os dois sofreram ferimentos parecidos com aqueles encontrados em vítimas anteriores. E a gente falou, né? Que as vítimas anteriores, elas sofreram de mordidas, né? Elas foram dilaceradas, elas tinham marcas de mordidas. De acordo com a... Ainda não foi anunciado se os ataques foram feitos por homens ou animais. De acordo com amigos do casal, os dois falavam sobre rastrear os, entre aspas, cães selvagens vistos recentemente no parque arborizado e planejavam violar o toque de recolher imposto em toda a cidade a fim de ver uma das supostas criaturas noturnas. Os cães selvagens são cérebros, né? Que a gente vê na abertura do Resident Evil 1. Aqui a gente também descobre que a cidade foi colocada até com um toque de recolher, né? E foi colocada em toda a cidade. Essa região do Lago Vitória muito provavelmente fica ali perto da mansão mesmo, ali na floresta de Raccoon mesmo, que era onde estavam todas as vítimas aparecendo, né? E jovem fazendo o que faz de melhor, né, gente? Coisa errada, né? Pra não falar outra palavra mais feia aqui, né? E aí eles iam burlar, né, esse toque de recolher pra poder ver essas supostas criaturas noturnas. E o detalhe é que tá falando de criaturas noturnas, né? Supostas criaturas noturnas. Mas a gente não pode esquecer que as próprias menininhas, a Priscila e a Becky Maggie, foram com os pais no Lago Vitória pra meio que acampar, fazer piquenique. E aí elas se afastaram dos pais e acabaram sendo assassinadas, né? Então elas não são necessariamente noturnas, mas talvez as meninas, elas fiquem meio que escondidas e aí talvez as meninas tenham ido vasculhar algum barulho que elas escutaram e tudo mais, né? E aqui, uma informação importante, ó. O prefeito Harris marcou uma entrevista coletiva para hoje à tarde e deve fazer um anúncio sobre a crise atual, convocando uma execução mais rigorosa do toque de recolher. Lembrando que o nome do prefeito, no jogo, é Michael Warren e aqui a gente tá vendo que é Harris. Ou seja, a gente não tinha o nome ainda do prefeito, no primeiro jogo, quando o jogo foi lançado. E esse livro, ele foi escrito e lançado, ele foi lançado, né? Provavelmente escrito e lançado em 98. Então a gente não tinha o 3 ainda. O 3 só foi lançado em 99. Então é bem provável que ela tenha escrito ali meados de 97 pra lançar em 98. Então a gente realmente só tinha o primeiro jogo, né? E muito provavelmente o segundo jogo ainda em desenvolvimento, tá? Então é isso, tá? É prefeito Harris o nome no livro, mas no jogo é Michael Warren. E aí ele teria marcado uma entrevista coletiva pra hoje à tarde, né? No caso, 22 de junho de 98. Lembrando que as coisas estão acontecendo desde maio. E isso tanto no jogo quanto também no livro, né? Porque foi em maio que aconteceu o vazamento do vírus na mansão, tá bom? O Alicam comentando no chat. No 2, o prefeito ainda não tinha nome, exatamente. Era só o Mayer, né? Mayer, que é o prefeito. Ou Mayer's Daughter, né? Que é a filha do prefeito. Então não tinha nome ainda esse prefeito, né? Pode ser que rolou eleição entre o 1 e o 2. Eu acho muito difícil, Tiago. Eu acho muito difícil. Porque a gente teria visto algum sinal disso no próprio jogo, tá? E o Warren, ele é falado também no jogo como sendo prefeito há muito tempo de Raccoon City, né? Tipo, ele fica sendo reeleito, reeleito, reeleito. Muitas vezes, né? Ele é de Raccoon City desde os anos 60, né? Ele tá em Raccoon City desde os anos 60. Como político, né? Bom, então vamos começar aqui a leitura do capítulo 2. Mas antes, vou tomar um gole de café. E recomendo que vocês façam o mesmo. Vamos lá? Esse aqui é a página 27, tá, gente? Do livro da S.G. Perry aqui, da Bem Virar. Capítulo 2. Jill ficou profundamente aliviada ao correr na direção da porta aberta do escritório do Stars e ouvir a voz de Wesker. Tinha visto um dos helicópteros decolar quando chegou e pensou que tinham saído sem ela. O Stars era um grupo informal em alguns aspectos, mas não havia espaço para pessoas que não conseguiam acompanhar o ritmo. E ela queria muito participar desse caso desde o princípio. Lembrando que a Jill tem essa motivação dela, que é a morte das duas vizinhas, né? As duas garotinhas de 9 e 11 anos, a Becky e a Pri Maggie, né? As meninas. E a Jill, ela queria participar disso, né? E ela estava atrasada, ela chegou atrasada aqui. Só que o primeiro helicóptero que ela viu decolando, né? O helicóptero do Bravo, né? O Bravo é mandado para fazer ali uma observação da área e tudo, fazer uma investigação inicial, para depois o Alpha ir se for necessário. E nos livros, existe uma hierarquia nos Stars, tá? Então, a gente tem o Bravo como sendo uma equipe mais inferior e a Alpha é tipo a pica das galáxias. E os Stars, diferente do jogo, né? Existem Stars pelo mundo. Tipo, o escritório central deles é em Nova York, né? O Wesker teria sido transferido de Nova York, né? E aqui a gente sabe que nos jogos, né? Só existe duas unidades dos Stars e eles são restritos a Raccoon City, porque é fechamento de Raccoon City lá, já diria o Tropa de Elite, né? Vamos lá. O DPR já estabeleceu um perímetro de busca, que abrange os setores 1, 4, 7 e 9. Temos que nos preocupar com as zonas centrais e o Bravo vai atuar aqui. Isso é o Wesker falando. E DPR é RPD, né, gente? Só que é Delegacia de Polícia de Raccoon City, né? E em inglês é Raccoon Police Department. Então é RPD. Aqui em português é DPR, né? Pelo menos não estava atrasada demais em itálico. O Wesker sempre conduzia os encontros da mesma forma. Discurso de atualização, teoria e depois perguntas e respostas. O Wesker apontava para um mapa colocado na frente da sala, pontuado por marcações coloridas, que indicavam o local onde os corpos haviam sido achados. Ele mal interrompeu a fala quando ela andou rápido até a mesa, sentindo como se estivesse de volta ao treinamento básico e tivesse se atrasado para a aula. Então o Wesker deve ter tipo assim... A gente vai atuar aqui... Aqui, aqui e aqui. Tipo, deu só aquela olhada assim pra Dio. Aqui... Né? Aqui, aqui e aqui. E aí o Wesker continua falando. É, então ele fez tipo assim, ó. O DPR já estabeleceu um perímetro de busca que abrange os setores 1, 4, 7 e 9. Temos que nos preocupar com as zonas centrais e o Bravo vai atuar aqui... Aí deu aquela olhada pra Dio. Depois de sobrevoar as outras áreas centrais. Assim que eles entrarem em contato, a gente vai ter uma ideia melhor de onde focar as energias. Mas e a casa do Spencer? Perguntou Chris. Fica praticamente no meio da cena do crime. Se começarmos por ali, dá pra conduzir uma busca mais completa. E aí o Wesker interrompe. E se a informação do Bravo apontar pra essa área, tenha certeza de que vamos procurar lá. Por hora, não vejo razão pra considerar o lugar uma prioridade. Chris parecia incrédulo. Mas só temos a palavra da Umbrella de que o lugar é seguro. O Wesker se debruçou sobre a mesa com a expressão impassível no rosto marcado. Chris, todo mundo quer resolver isso. Mas a gente tem que trabalhar como equipe. E a melhor abordagem aqui é realizar uma busca completa dos excursionistas perdidos antes de chegar a conclusões. O Bravo vai dar uma olhada e a gente vai conduzir isso de acordo com as regras. Chris franziu as sobrancelhas, mas não disse nada. Jill resistiu à vontade de zombar da conversa fiada de Wesker. Tecnicamente, ele estava fazendo a coisa certa, mas havia deixado de fora o fato de que era pura política agir como o chefe Irons queria. Irons deixou claro quando os crimes ocorreram que ele era o responsável pela investigação e que ele tomava as decisões. Lembrando que o Irons, aqui ele é político. No universo dos livros, o Irons ele é bem político. Ele é um político. Ele já foi deputado, essas coisas assim. E inclusive ele tinha um histórico de corrupção. Nada demais, né? Uma coisa básica assim, bem coisa de político, né gente? Nada de novo no front, né? Continuando aqui. Isso não a teria incomodado tanto, porém o Wesker havia se apresentado como um livre pensador, um homem que não entrava no jogo político. Ela havia entrado no Starz porque não aguentava a merda burocrática que dominava as estruturas da lei. E a deferência óbvia de Wesker para com o chefe a irritava. Então, tipo, ela tá falando que tipo, ai, cara, que saco essa burocracia. O Wesker falou que ele era diferente, mas no fim ele tá seguindo as regras do Irons, né? E a gente sabe por que ele tá seguindo as regras do Irons, não é verdade isso do Brasil? E aí aqui a gente tem um pensamento da Jill. Bem, e não se esqueça de que você tinha uma boa chance de acabar na cadeia se não tivesse mudado de profissão. A gente sabe que o passado da Jill era aquela coisa de ser filha de um ladrão, né? E a Jill também, ela é considerada uma ex-ladra. Então, tipo, aquela técnica, as técnicas com o lockpick, ela teria adquirido com o pai dela, o Dick Valentine. Lembrando que isso aqui é do universo dos livros, a história do Dick Valentine. A gente não tem como saber se é canônica, porque a Capcom nunca canonizou isso em livros oficiais. E até sobre ter aparecido esse background da Jill em um site europeu na época da divulgação do Deadly Silence, gente, também não tem muito como saber. Por quê? Porque às vezes o site foi terceirizado, a produção do site, e aí a pessoa jogou um Google ali, encontrou a informação do passado da Jill e colocou no site, entendeu? Tipo, não necessariamente que alguém da Capcom foi lá e fez isso. Às vezes a pessoa não tinha ideia da proporção que isso podia tomar, né? E aí o Wesker agora vai falar com a Jill, né? Ela tá, tipo, pensativa, né? Podia ter acabado na prisão. Aí ele fala assim, Jill, vejo que arranjou um tempo pra participar da reunião. Use seu discernimento excepcional pra nos dar uma luz. O que você tem pra nós? Jill se deparou friamente com um olhar perspicaz de Wesker e intentou aparentar tanta calma e compostura quanto ele. Infelizmente, nada novo. O único padrão óbvio é a localidade. Olhou pras anotações que estavam na pilha de arquivos à sua frente, procurando referências. As amostras de tecido sobre as unhas de Becky McGee e Chris Smith bateram. A gente soube disso ontem. E a terceira vítima, Tonya Lipton, definitivamente passeava na base da montanha. Ou seja, no setor 7B... Então, ela tá falando da menininha, a Becky, né? Que era uma das vizinhas dela. O Chris Smith é um dos aqueles adolescentes fazendo coisa errada, que a gente acabou de falar, né? E aqui tem uma terceira vítima, né? A Tonya Lipton, né? Que a gente talvez leia na próxima semana mais sobre ela, né? Olhou de novo para o Esker e arriscou. Minha teoria, no momento, é que há um possível culto ritualístico escondido nas montanhas. De 4 a 7 membros, com cães de guarda treinados para atacar invasores no território. E aí o Esker fez um... Explique. E aí ela disse... Aí, primeiro, antes dela dizer... Pelo menos ninguém riu. Jill prosseguiu, entusiasmando-se com o material. O canibalismo e o desmembramento sugerem comportamento ritualístico, assim como a presença de carne decomposta encontrada em algumas das vítimas, como se os agressores carregassem partes das vítimas anteriores aos ataques. Perceba, né? Que a carne decomposta encontrada em partes das vítimas. Pode ser tanto dos cachorros, como também pode querer dizer que, às vezes, a gente tem até mesmo humanos, né? Zumbis participando também disso. Então, às vezes, algumas das primeiras vítimas possam ter se tornado zumbis também e atacado outras vítimas, tipo, primeiras pessoas ali que talvez ninguém se desse conta, talvez turista que foi sozinho para a Raccoon City, sabe? Foi acampar. Então, né? E aí a Jill continua. Temos amostras de saliva e de tecido de quatro agressores humanos diferentes. Ou seja, não são só os cachorros que estão participando dessas matanças, né? Tem pessoas também envolvidas. No caso, são zumbis, mas eles não sabem ainda, né, gente? Por isso que ela deu essa ideia aí de ter pessoas, né? Humanos envolvidos, né? Não ser só ataques de cachorros selvagens, como estava se acreditando, né? Tipo aquelas lendas urbanas, né? Ah, depois eu tô aqui de recolher uns cachorros selvagens e desaparece, né? Só que ela tá achando que é uma coisa meio luz iluminada, coisa ritualística, né? Apesar de relatórios de testemunhas oculares apontarem que são 10 ou 11 pessoas. E aqueles mortos por animais foram achados ou atacados na mesma região, provavelmente porque foram até algum tipo de área proibida. Os traços de saliva parecem ser caninos, mas isso precisa ser confirmado. Foi abaixando a voz ao concluir. E aí o rosto de Wesker não expressava nada, mas assentiu lentamente. Nada mal, nada mal mesmo. Alguém se opõe? Então a gente tá falando aqui de agressores humanos, seriam zumbis, né? Que eles teriam encontrado aí amostras de saliva e de tecido de 4 agressores humanos diferentes. E também de salivas de cães, né? Salivas caninas, mas que ainda precisa ser confirmado. Jules suspirou. Não gostava de ter que refutar a própria teoria, mas era parte do trabalho. E pra falar a verdade, era o instante que mais encorajava um pensamento claro e racional. O Stars treinava seus membros pra não se fixarem em um único caminho para a verdade. Então, tipo, eles tinham que pensar em todas as possibilidades diferentes, assim. Não dava pra confiar em uma coisa só. Porque se aquela teoria deles fosse desconfirmada, eles tinham que já ter um plano B. Então eles tinham que pensar em várias coisas. Por isso que tem essas reuniões, assim, né? Pra eles poderem criar as linhas de investigação. Olhou pras anotações mais uma vez. E aí ela continua falando. É muito improvável que um culto grande assim se deslocasse tanto. E os assassinos começaram há algum tempo para serem locais. Ah não, não é ela falando não. Eu pensei que era. Ah, essa aqui que é, gente. A S de Perry adora colocar uns traços no meio da conversa. Ela põe, tipo, uns... Esses traços, né? Ela põe pra, tipo, dentro do mesmo parágrafo, ela mudar de assunto. Então, olhou pras anotações mais uma vez. É muito improvável que um culto grande assim se deslocasse tanto. E os assassinatos começaram há pouco tempo para serem locais. O DPR já teria encontrado alguma pista, algum sinal, alguma pista desse tipo de comportamento. É a Jill falando sim? Ah, então tá. Então, vamos lá. Então, vou ler de novo com a voz da Jill. É muito improvável que um culto grande assim se deslocasse tanto. E os assassinatos começaram há pouco tempo para serem locais. O DPR já teria encontrado algum sinal, alguma pista desse tipo de comportamento. E também o nível de violência pós-mortem indica agressores desorganizados e, em geral, trabalham sozinhos. Pós-mortem é após a morte, né? Então, é como se... Tipo, é uma violência após a morte, assim. É como se eles estão falando que é muito desorganizado, fica um negócio bagunçado. Se fosse um culto, se fossem assassinos mesmo, estaria melhorzinho, né? Mas é que são os zumbis e cachorros, né? Então, tipo, eles ficam ali ainda comendo por um tempo. Depois eles largam tudo, tipo, deixam pedaço, né? Então, é isso, assim. Joseph Frost, o especialista em veículos do Alpha, falou alto do fundo da sala. Ah, cara, é... Nossa, cara, é muito... É muito... Desculpa rir, né? É rindo de nervoso. Mas esse lance de ataque de animais faz sentido, protegendo o território e tudo mais. Não é verdade, Joseph? O Esker apanhou uma caneta e caminhou para a lousa do lado de sua mesa, falando enquanto se deslocava. O Esker apanhou uma caneta e caminhou para a lousa ao lado de sua mesa, falando enquanto se deslocava. Concordo. Escreveu território na lousa e se virou para Jill. Mais alguma coisa? Ela balançou a cabeça negativamente, mas se sentiu bem por ter contribuído com alguma coisa. Sabia que a história do culto era forçada, porém era tudo o que podia propor. A polícia certamente não havia formulado nada melhor. O Esker passou a prestar atenção em Brad Vickers, que sugeriu se tratar de um novo tipo de terrorismo e que em breve fariam exigências. O Esker colocou o terrorismo na lousa, mas não parecia animado com a ideia. Nem os outros. Brad recolocou rápido os fones para monitorar o status da equipe brava. É melhor, né Brad? É melhor você ficar quieto na sua aí, né gente? Porque não deu muito certo a sua ideia não. Apesar que aqui o Brad está sendo visionário. A gente está falando de terrorismo. Só que o terrorismo só vai aparecer lá no 4, no 5, né? Então, não tem nada a ver, né? Tanto Joseph quanto Barry pularam a teorização e o ponto de vista de Chris sobre as mortes já era bem conhecido, ainda que vago. Ele achava que estava em prática um ataque organizado e que influências externas estavam envolvidas de alguma forma. Então, o Chris acha que, tipo, esse ataque ele é organizado e que tem pessoas de fora participando disso, né? Mas a gente sabe que o ataque, na verdade, não é organizado, né? O Esker perguntou se tinha algo novo a acrescentar, sublinhando novo, como o Jill notou. E Chris negou, parecendo desanimado. E ele falou assim, então, alguém tem algo novo a acrescentar? Como quem diz? Todas as notícias, todas as ideias que vocês já deram, que vocês deram, já são coisa velha já, né? A Letícia, plot twist, Brad prevê o futuro e por isso fugiu de helicóptero para não morrer na mansão. Ó, podia ter avisado os outros só, né? Não dava tempo, né? Não dava tempo. Salve-se quem puder, não é? O Esker tampou a caneta preta e sentou na ponta da mesa, encarando pensativo a área branca da lousa. É um começo, disse ele. Sei que todos vocês leram os relatórios da polícia e do legista e ouviram os relatos das testemunhas. Aqui é Brad Vickers, câmbio. Do fundo da sala, Brad falou em voz baixa pelo fone, interrompendo o Esker. O capitão abaixou a voz e continuou. Porque, né, gente, é mais importante ele continuar mantendo o contato com o Bravo, porque o Bravo já era para estar na região procurando por pistas, procurando, fazendo uma varredura e tudo mais e passando tudo para o Brad. E também é o próprio contato do voo, né? Tipo, o Brad também está pegando ali as informações do próprio voo, né? Onde você está, como é que são as condições meteorológicas, né? Tudo mais. E aí ele abaixou, então, a voz, né? Nesse momento, não sabemos com o que estamos lidando e sei que todos temos alguma preocupação com o modo de o DPR lidar com a situação. Mas agora que estamos no caso, eu... E aí ele para de falar porque ele é interrompido de novo pelo Brad. O quê? Ao som da voz alta de Brad, Jill se virou para o fundo da sala, junto com os demais. Ele estava de pé, agitado, com uma mão pressionando um dos lados do fone. Equipe Bravo, responda! Repito! Equipe Bravo, responda! O Esker se levantou. Vickers, coloque no alto-falante! Brad apertou um botão no painel de controle e o som estridente e estourado de estática encheu a sala. Jill se esforçou para ouvir uma voz humana no meio da confusão, mas durante alguns segundos tensos não se ouviu nada. Pouco depois... Não escuta! Não escuta! Não funcionamento! A gente vai ter que... O resto se perdeu em uma explosão de estática. Aquela estática, né? Parecia Enrico Marini, o líder da Equipe Bravo. Jill mordeu o lábio inferior. Trocou um olhar preocupado com Chris. Enrico estava apavorado. E assim, está escrito assim, ó. Enrico estava... Três pontinhos. Apavorado. É tipo, Enrico estava apavorado. Tipo, a busca pela palavra para explicar o sentimento que aquela voz do Enrico passou para o pessoal dos Stars. Todos ouviram mais um pouco, mas não havia nada além do som de estática. Eu acho que é isso, né? Estática não é piiii! É tipo... Não sei por que eu falei que isso era estática. Desculpa. Falta de café. Calma aí. É, TV fora do ar é piiii! Ou quando alguém morre, né? Enfim. Podia ter sido. Alguém com certeza morreu aqui, né, gente? Então foi o piiii! Foi tipo sentimental, assim, né? Desculpem. Posição? O Wesker disparou. Brad estava pálido. Eles estão no... Setor 22. Na parte final do... C. Só que... Perdi o sinal. O transmissor... Está... Offline. Jill estava chocada e viu a mesma sensação refletida no rosto dos outros. Cara de Pikachu surpreso. O transmissor do helicóptero era feito para funcionar sem parar. A única maneira de desligar era se algo grande acontecesse. O sistema inteiro tinha de falhar ou ser seriamente danificado. Na outra linha está escrito em uma queda, por exemplo. Foi esse o momento da queda do helicóptero, né? Que eles fazem o pouso de emergência. Então, por isso que ele falou que era um mau funcionamento. O... A gente vai ter que... Três pontinhos? Provavelmente era... Na escuta, mau funcionamento. A gente vai ter que fazer um pouso de emergência. E aqui, agora, a gente vai para a segunda parte do capítulo.